Música Olá, uma das principais preocupações dos brasileiros é ficar desempregado. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fala sobre as medidas do governo para o país voltar a criar vagas de trabalho. Nós estamos trabalhando intensamente para o Brasil voltar a criar empregos. A previsão é que durante o correr do próximo ano o emprego volte, o que significa que o desemprego comece a cair. Cada vez mais o Brasil vai ser capaz de gerar empregos e isto vai se dar em uma escala crescente. Isto é, nós esperamos que daqui a um ano um ambiente no país já seja outro e todos estejam confiantes não só na manutenção do próprio emprego, mas na obtenção de um emprego inclusive melhor. Outras informações sobre este assunto no site do Ministério da Fazenda, neste endereço que aparece aqui na sua tela. E você pode rever este programa, acesse youtube.com.br Até a próxima!